Caso Carandiru, inaceitável que a grande imprensa o tenha taxado como massacre. Massacre significa que não houve defesa das pessoas e que ali indiscriminadamente teria havido assassinato sem nenhum motivo em geral. Não foi o que aconteceu. E olha que esse termo massacre fica na mente das pessoas. E mesmo aqueles que concordaram com a operação continuam usando esse termo. Na verdade, trata-se de operação bem clara para conter a violência e que os policiais foram taxados como criminosos. Isso sim é fake news. Isso sim é agredir a honra desses policiais e de suas famílias. É a verdadeira fake news de grandes proporções que nós tivemos aqui no Brasil. E continua se repetindo esse termo massacre. Por isso, quem concorda com a operação jamais pode utilizar esse termo. Porque ali nós temos uma operação legítima. Massacre é o que a imprensa fez com esses policiais e suas famílias. Meu nome é Ivan Sartori e eu fui o desembargador relator do caso Carandiru. Estudei profundamente o processo e estou com a minha consciência tranquila. E as pessoas que taxam os policiais de crime novo? Será que estão? VAMOS